Se eu disser que esqueci seus doces beijos, que eu não sonho com você nem te desejo, é mentira, que eu vivo numa boa sem você, que eu não choro em casa depois de te ver, é mentira. Se eu disser que já não sinto mais ciúme, que acabou das minhas roupas teu perfume, é mentira. Eu quero que você volte pra mim, e esse nosso amor não vai ter fim. E isso não é mentira, mentira se disser por aí, que já me esqueceu, se jurou em meus braços, que seu amor sou eu, já não temos motivo, pra adiar esse jogo. É, por mais que tentamos enganar a paixão, o amor é mais forte dentro do coração, Se ainda me quiser, quero tudo de novo. Mentira se disser por aí, que já me esqueceu, Se jurou em meus braços, que seu amor sou eu, já não temos motivo, pra adiar esse jogo. É, por mais que tentamos enganar a paixão, o amor é mais forte dentro do coração, Se ainda me quiser, quero tudo de novo.